O Instituto Internacional de Ciências da Computação aponta em uma pesquisa que aproximadamente 17 mil aplicativos do Android coletam e armazenam dados de seus usuários. Essa coleta viola a política de privacidade do Google e é usada para segmentar anúncios publicitários. A coleta rastreia o ID de publicidade juntamente com outras informações exclusivas do aparelho, como o endereço Mac, o e-mail ou o Android ID. Com esses dados em mãos, é possível direcionar anúncios de acordo com a localização e a preferência do usuário. Entre os aplicativos citados na pesquisa estão Angry Birds, Audible, Climaster e Battery Doctor. Todos esses aplicativos têm pelo menos 100 milhões de downloads. Após divulgação da pesquisa, a gigante de buscas informou que investigou os aplicativos citados e tomou medidas em alguns deles. Não foram informados quantos aplicativos foram punidos e nem quais ações foram tomadas. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br